Samurai, essa é pra toda dama que gosta de um vagabundo Então, quem gostar curte e compartilha aí, pra todo mundo Essa brisa que entra pela janela, um vento doce que traz lembrança dela Não me diga que já me esqueceu, porque nosso amor é lindo Tipo história de Julieta e Romeo, nosso amor é lindo, não se engane Ele é perfeito, o único mais lindo do que qualquer diamante Um amor assim intenso não tem explicação, então sorria, brilhe e segure na minha mão Ela é maliciosa, e ela é o espinho desforçado de uma rosa Ela é a mais linda da roda, ela sabe hipnotizar e malandro gosta Então vem comigo que hoje é noite nossa, nem pensa, só aceita a minha proposta Vou te fazer feliz, isso é fato, vou te levar pro céu, vou cada vez mais alto Então veste o vestido, coloca o sal, se ninguém te fez feliz, pode deixar que eu faça Vem com teu vagabundo e larga esse cabaço, entra na minha nave, vamos voar nesse escala Vou ser informado, que nem alto, que eu sou quente que nem fogo A gente combina, foi feito um pro outro, a dama mais perfeita e o vagabundo mais louco E ela é maliciosa, e ela é o espinho desforçado de uma rosa Ela é a mais linda da roda, ela sabe hipnotizar e malandro gosta E ela é maliciosa, e ela é o espinho desforçado de uma rosa Ela é a mais linda da roda, ela sabe hipnotizar e malandro gosta Então aí, compartilha, curte, comenta, pode crer Falou, daqui a pouco vem mais vídeo Já é a primeira música que eu tenho Daqui a pouco vai ter a segunda, falou